Olá pessoal do canal Brasil Notícias, tô chegando trazendo mais informações pra vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, hoje é dia 31 de outubro de 2020, na descrição do vídeo você vai encontrar o link pra esta matéria. Gente, eu vou aconselhar vocês, eu nunca fiz isso, mas hoje eu vou fazer, desse jeito não, na descrição do vídeo você vai encontrar o link pra matéria. Dentro da matéria tem um vídeo de cinquenta e poucos minutos, dessa atriz, junto com outro personagem da Globo. Cara, você deveria assistir esse vídeo, eu vou passar pra você alguns trechos ali, cara, eu postei o vídeo do Abraão Ventralbo já tem um tempinho, eu tô brigando pra jogar do computador pra lá, pra eu poder fazer o negócio que eu queria fazer, não dá, aí eu tive que jogar direto na televisão, só que na televisão, é uma briga, a televisão sempre ganha de mim nessa questão de tempos e negócios. Então, eu vou passar pra você ali já já, pulando alguns trechos, só pra gente fazer uma, deixa você com água na boca, agora entra aí, assiste esse vídeo, cara, porque é inacreditável. Talvez eu nem pegue a parte do texto que nós tá aqui, mas tá transcrito aqui no texto, porém o que eu vou passar vocês vão ficar, mesmo que eu não consiga acertar o ponto aqui do que tá na matéria, mas o que tá sob a coisa toda, aí vai deixar você de queixo caído. Vamos usar a matéria? Presta atenção, olha o título. Ex-mulher de diretor da Globo revela absurdos e troca de favores dentro da emissora, o famoso teste do sufá. Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, aperta o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Curte nosso canal, goste do nosso trabalho, seja um apoiador no Colabrador. Gente, você deveria assistir isso, cara, entra, assiste o vídeo que tá na matéria, porque, cara, é de arrepiar o cabelo debaixo da língua, viu? É de deixar você assim, ó, hum. Vamos lá? Ó, Maria Zilda Bettling, ex-mulher de Roberto Talma e ex-atriz da Rede Globo, fez duras críticas à TV Globo nesta quinta-feira, 29, durante uma live com o ator Oscar Magrini. A atriz, que trabalhou na emissora por quase 40 anos, revelou detalhes dos bastidores durante o seu vínculo com a empresa. Segundo ela, num processo de seleção de alguns atores e atrezes mais jovens do canal, existe o chamado teste do sofá, onde a troca de favores sexuais por papéis em produções, ou seja, né, dá umas... é pra ganhar o papelzinho. O assunto veio à tona depois de Magrini comentar que, nos últimos anos, só tem sido convidado para interpretar determinados perfis em razão da sua idade. Agora só faço pai e avô, faço pai de marmanjo e marmanja, e daqui a pouco estou fazendo avô, disse o ator de 59 anos. Bom, Maria Zilda, que foi casada com o diretor Roberto Talma, ainda disse Você trabalhou na TV Globo muitos anos, e eu também. Eu entrei na Globo em 1975. Você não vai dizer para mim que eu não sei como aquilo funciona, até porque eu fui casada com o diretor. Então eu sei muito bem como aquilo funcionava. Gente, vou passar aqui para vocês o trechinho. Eu vou passar pedaços aqui, porque infelizmente, cara, talvez eu nem pegue esse trecho, mas o que eu vou... Eu vou passar aqui, porque vocês têm que ver, gente. Deixa eu... Deixa eu zerar aqui, porque eu estava bagunçando antes de vir aqui. Magnífico 70. Deixa eu zerar. Depois eu fiz o... Depois eu fiz o filme. É. Depois eu fiz o Pico da Neblina em Sepulho. Espera aí, gente. Deixa eu zerar aqui. Aí fiz uma participação no filme também do Bíblia Sábia. Pronto, tira você. E aí quando chegou ano passado... Estão vendo? A televisão ganha de mim. Ela ganha de mim esse negócio. Não sei porquê. Não... Deixa eu ver aqui. Agora vai, né? Ah, tá. Comecinho, vamos lá. Oscar. Deixa eu ver aqui. Eu fiz bastante também, mas que bom a gente estar aqui. Eu e você. Maravilhosamente. Estou muito feliz. E você está trabalhando, meu amor? Eu acabei de fazer um filme. Olha, eu fiz no Rio de Janeiro. O último dia foi dia 14 de março, quando acabei de gravar a minha parte na superprodução Genesis da Record. Eu fiz no época. Está na Record ele agora, né? Desse tamanho, uma coisa incrível. Que era uma estreia dia 14 de abril, mas com essa merda, essa pandemia, vai fazer a estreia de pôr de Jesus, que eu acho que é no final de novembro, começo de dezembro. Enfim. Aí acabei de fazer um filme do Guilherme do Amida Prado, que eu te falei. Fiquei um mês filmando. Você mandou uma televisão pra ele? Mandei pra ele, deu muita risada. Eu falei assim, olha, a primeira vez falou que você é um viado, você não chama ela. Ele falou assim, cara, deu risada. Cara, e foi muito bom a gente fazer esse filme. Ele ficou um mês direto, um filme de arte, completamente diferente. Mas vocês filmaram... Vocês filmaram durante a pandemia? Presta atenção aqui, gente. A parte aqui é aqui. Sim, mas com todos os protocolos que agora eu fiz, olha só, a gente filmava quinta, sexta, sábado, domingo e segundo. Folga, terça e quarta. Voltava, teste de Covid. A equipe, éramos 58 pessoas. Quatro atores, o diretor e a produção, a equipe técnica. Fizemos cinco testes de Covid. Antes do filme e cada vez que voltava pra fazer teste de Covid. Graças a Deus, ninguém teve nada. Ficamos quatro semanas, dia 2 de setembro ou dia 2 de outubro, filmando direto. Deu tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. E agora o que você tem na cabeça pra fazer? Deixa eu dar uma adiantada aqui. Agora, por enquanto deu dia, o filme não vai dar rola, mas... Eu uso o nome, tudo do meu destino. Deu ruim? Deixa eu dar mais uma adiantada aqui, gente. Pede Macedônia aí. Os Rony, daí que legal. Ah, aqui ó, essa parte é legal, ó. Achei a parte que eu queria aqui, uma. Segura, Amanda, não tem como. Você tem que comer, você tem que ficar no claro. Você tem que beber água, você tem que tomar banho, você tem que pôr gasolina. A vida continua. A vida continua. A vida continua. Deixa eu só voltar. Eles reclamam aqui, gente, da pandemia, ó. Não entrando a nossa classe, mas sempre ligaram. A torneira aberta, os boletos não pagam. Ah, para a pandemia. Ninguém trabalha, ninguém paga tudo. Segura, Amanda. Olha, não tem como você tem que comer, você tem que ficar no claro. Você tem que beber água, você tem que tomar banho, você tem que pôr gasolina. A vida continua. A vida, sabe Deus como? Porque o preço dos alimentos dos mercados disparou. O povo daqui a pouco vai morrer de novo. Nossa, o supermercado agora aumentou tudo. O mercado vai andar devagarinho. As coisas aumentaram tudo, porque o lavrador atinge tudo, né? Atinge tudo. Pede pra Cedônia, aí. Os rônios, daí que legal. Ah, meu Deus. Tem gente bacana aí, ó. Já voltou a crescer o pessoal aí. Deixa eu continuar aqui, peraí. Ah, vai ganhar na lese, beija. Ué, uma bolinha. Camisinha de plástico. Ah, eles tirando onda aqui com o negócio da pandemia e o beijo artístico. Se eu só voltar aqui, ó, que eles fazem uma crítica bem bacana a esse negócio. Ó. É verdade? Mas como é que isso tem de uma boca de plástico? Sei lá, inventa a moda, pô. Mete alto na boca, toma cachaça, mete alto na boca, dá um beijo. Mas é o quê? Aí mata os bichos. É. Percebeu? Ó, o Covid não entra no metrô, não entra no ônibus, ele só entra em igreja, ele só entra em escola. Ele se diz, ele escolhe onde vai. Não. 85% desta perda é política. É. Eu acho. Eu acho que a gente devia tomar um gole de álcool 70 e dar um beijo na boca. Eu também acho. Ah, vai gargarejo e beija. Ué, uma bolinha. Camisinha de plástico, é isso aí, pô. Vambora. Gargarejo antes e gargarejo depois. Gargarejo, ó o 70. E você, meu amor, o que você está fazendo? Vou adiantar mais um pouco aqui, gente. Cara, é porque eu queria colocar no computador, porque no computador eu achava o ponto certo que eu queria, gente. É, já é uma. Aí eu comecei a pensar, sabe, Magrinho? Falei, ó, porra. Fiz aniversário, é vida nova. Entendeu? Então, não... Deus tem mais um plano de vida pra você. Não vou... Vou adiantar aqui de novo. Fez a limpeza. No ar-condicionado, ele encontrou, sabe o quê? A goleira do meu gatinho que tinha sumido. Eu vou... Maravilhosos. Deixa eu ver mais aqui. E... Tá com o freio de mão puxado, mas eu me acostumei. Vai pra sância, é isso aí, pô. Você é uma santista. Sou santista, todo mundo sabe. Então, só... Você quer só pra você ter uma... Maravilhos com máscara, foi aberto já, tem restaurante, sabe? Você quer só pra gente ter uma noção? Gente, vocês têm que assistir todo esse negócio aqui, cara. Deixa eu adiantar de novo aqui. Tem muita coisa, gente. Cara, eu não vou conseguir pegar a parte que eu queria. Tô perguntando aí quantas novelas, quantas novelas brasileiras já fez novela pra cacete, né? Eu, mais de três. Já fez novela pra cacete, né? Vamos lá, mais um pouquinho. Esse cara até me colocou. Ah, fulano. É amiguinho de fulano. Pronto, já queimou. Já queimou a... Gente, é... Eu tô indo pra abril, tô indo pra abril. Vamos botar lá pra trás. Ela fez uma peça, dona Cleide Jacobs. Eu não sabia que era Rede Globo, sabia que era noveleiro e tal, mas eu entrei na Globo em 92. Em 88, eu assisti uma peça, Feliz Ano Velho, Marcelo Rubenspaio, muito bacana e tal. Eu assisti em Santos, né? E tem um amigo diretor meu, que até hoje é da hora de teatro, eu comecei com ele, Luiz Thomas. Ele tem um curso de teatro em Santos, que eu atendi, que é o Luiz Thomas. Fui assistir essa peça com ele. Acabou, nós fomos no camarim. Sei lá. Falei, puta, vou conhecer esse pessoal, dona Cleide Jacobs. Falei, ah, vambora. Aí eu entrei, eu entrei, que belo rapaz, muito prazer, os pés magrim. Prazer pra dar. Aí esse meu amigo Luiz foi assim, Cleide, ele quer fazer novela na Globo. Ela olhou pra mim assim mesmo, a mulher não me conhecia, era a dona Cleide Jacobs. Eu era um... Em 88, né, eu já era modelo, comecei em 85. Ela olhou pra mim assim, falou assim, Você, pra entrar, você tem que participar do quartinho do PC. Ó. Eu falei, PC, quem é? Quem é? É você, o quartinho. É o quartinho do Pó e do Pú. Você chega? Eu falei, não. Ui. Eu falei, não. Então não vai entrar dona Cleide Jacobs em 88. Tá vendo aí? Você tá sacanagem, o Thomas rindo pra caralho, ela deu risada, uma senhora. Imagina, depois eu vim trabalhar com ela, eu comentei com ela, eu falei, Cleide, você não vai lembrar de mim. Isso foi em 92, 88, eu acho, 12 anos, ela tá, eu fechando a peça. Ah, você assistiu, assistiu em São Natal. Você comentou isso comigo, é uma senhora. É, até a senhora, a senhora usava o cu, né? É, entrar no quartinho do PC, eu falei, quem é ele? Pô, quem é ele? Não, não é ele. É, o cu, o cu, o moleque. Você é globo, gente. Como é que é isso? Dona Cleide Jacobs, eu tive um orgulho, eu mulher fora de série, Silvia, se você conheceu, trabalhou. Eu não conheci a Cacilda Becker, não tinha nem lembro disso, mas Dona Cleide Jacobs, eu aprendi muito. Fabrini, a Cacilda Becker tinha uma frase maravilhosa, peraí que eu tenho que controlar o horário, ah, tudo bem, 27 minutos. Tem quanto tempo? Ah, então tem que falar, vamos lá. A Cacilda Becker tinha uma frase maravilhosa que eu falo pra caralho. Não me peça de graça o que ela fala, né? É, porque as pessoas falam assim, ah, Maria Silvia, fala assim. Ah, faz isso pra mim. E aí uma vez ela tava numa reunião e aí disseram pra ela, ô Cacilda, diz aquele texto lindo que você diz sempre. Aí ela disse, ô meu amor, desculpe, mas não me peça pra dar a única coisa que eu tenho pra vender. É verdade, as pessoas acham que não é nada, é o teu rosto. Pode adiantar mais um pouco aqui, gente, pra ver? Faz propaganda. Sim, ele faz sim, ele faz de tudo, ele é uma figura, ele é o menor. Porque não dá pra pegar o ponto, gente, no notebook ali eu conseguia. Bom, gente, tá aí, gente, eu não vou passar tudo, porque infelizmente aqui no celular coisa eu não consigo encontrar. Ah, eu vou deixar isso aqui, que é interessante. Deixa eu ver se é aqui. Aqui, eu vou deixar isso aqui. É interessante. Tá. Aí ela falou assim ainda, cuidado com o que você vai falar pra ela, tá? Falei, pô, mas vou fazer um encontro, nós vamos falar com o que você vai perguntar. Mas se for falar, cuidado com o que você vai falar, o menos é mais, tá bom. Aí cheguei lá, tava eu, tava a Ludmila, tava mais um escorra, mulher e a Fátima Pena. Antes, deu sentido a Ludmila, papapá. Falou do Zé Maia, falou não sei do que, ela tava falando, o que você acha, o escamagrinho? Ó, eu vou falar um negócio aqui, quero que você entenda o que eu estou falando e quem está escutando, também o público fala. É, o público é cruel mesmo, presta atenção. Eu falei exatamente assim, o que você acha, o escamagrinho? Eu falei, Fátima, a minha liberdade termina onde começa a sua. Eu aprendi a ter respeito não só por mulheres, mas por mais velho, para as crianças, respeitar o outro. A liberdade termina onde começa a sua. Aí resumindo, eu falei assim, tudo bem, ele errou, ele pode ter errado, vai responder porque errou, uma coisa assim. Mas eu até assim, eu falei exatamente isso, olha, tudo bem que a mulher pode sair com uma roupa que até possa instigar um homem, mas nada me dá o direito de tocá-la, você entendeu o que eu falei? Caralho, começou uma discussão no Instagram, aí babaca, foi a boca fechada, começou uma briga. Turma da lacração. Eu falei isso, eu falei, Fátima, ela pode se vestir do jeito que possa me instigar, mas nada me dá o direito de tocá-la. Eu vou olhar, vou fazer um comentário, que gostosa, que tesão. Eu não, eu sou contra o feminismo, entendeu? Eu também, pô, porque tem mais prejudica, mas não. Eu acho que o feminismo, Oscar, uma babaquice, porque a gente, nós mulheres, ficamos agora de donas de casa, cozinheiras, arrumadeiras, babás dos filhos e ainda temos que trabalhar fora para trazer dinheiro para casa. Então, eu sou contra o feminismo. Eu acho que o lugar de mulher é, vai trabalhar e o marido fica em casa com os filhos. E assim a gente vai revezando. Tá? Quando você for trabalhar, você vai trabalhar. Agora. A outra coisa que eu acho que é o seguinte. Se eu não te der confiança, eu não passo a mão na minha cúndula. Eu acho que não, cara. Não pode isso. É um respeito. Eu acho que a gente começou aqui na brincadeira. Se eu não te der mole, você não passa a mão em mim mesmo. Mas não tem que passar, o corpo é teu, é um contato. A gente não pode ter esse contato. É coisa chata, né? Não, e depois... Quer dizer, eu não posso mais ser chamada de gostosa. Ó. Não, não pode. Eu desrespeito. Eu posso aproveitar. Eu quero ser chamada de gostosa. Eu não quero ser chamada de gostosa. Mas você sabe que as nossas colegas lá, que colocaram aquele copo da Zé Maia, mexeu com uma, mexeu com todas. Porra. Não é isso, cara, sabe? Aí essa confusão que teve no meu Instagram, tinha umas amigas que são funkeiros, estavam assim, olha assim, suas feminazes greludas. Ele não é feminista, conta feminão. Ele é realista. Eu, ando com o short inferno no rabo, porque eu quero. Eu passo nas obras, eu passo na rua. Aí você causa a tesão. Eu me acho o máximo. Tá entendendo? É isso que é uma loucura dos caras fazerem isso? Agora, oh, eu vou te processar. A verdade é, eu acho, não acho não, tenho certeza, desprendendo essa porra do politicamente correto, acabou a brincadeira. É isso, global. O chato ficou uma merda. Acabou a brincadeira. Não posso fazer mais nada. Ficou caleta pra cacete. É verdade. É verdade. Falaram que teve comediência do necessário. Pô, você não pode brigar com mais nada. É verdade. A puta que pariu. Quando você pode chamar alguém de gostoso. Ô, Oscar, como você é gostoso. Aí você me processa. Agora eu vou te processar. Imagina, caralho. É um emojivo. Você tá achando que não fosse nada, né? Não, as pessoas estão... Eu me processo. O que eu acho de você é uma delícia. Muito obrigado. A Recife é verdadeira. Obrigado. A Recife é verdadeira. Essa é uma da antiga, né, caralho? Essa é uma da antiga, porra. Na live. Amanhã já vai sair nos jornais. Maria Zilda acedia sexualmente aos caras. Eu vou te processar. A minha advogada queria saber se você ia pagar um dinheiro na puta que pariu. Enfim, e o Zé ficou mal com tudo isso, cara. Ele foi maravilhoso. Ele quase no ano. Ele ativou uma doença autoimil. Ele ficou meses no hospital. Deixa eu ver se adianta aqui um pouco mais. Se tem mais alguma coisa. Deixa eu ver aqui, gente. A parte que eu queria, eu não vou conseguir achar. Ele tá afetando, ele tinha porrada. Caraca, se eu falasse com o Fátima, eu fui assediado quando eu fiz o Ralf. Eu ia me chamar de gay, ia me chamar de... Sabe o que é? É engraçado, só pode pôr do lado, mas se eu vou me reclamar, fodeu, né? Isso é um outro pancétrico, isso é um outro pancétrico. Ou seja, politicamente... Eles reclamam muito do politicamente correto aqui. É, nesse caso que eu fui a vítima, foi ele, é verdade. É, tu e o tio, os caras já foram e tu e o tio, filho. É uma pena, gente, que eu não... Cara, assiste depois em casa. Isso do começo ao fim, gente. Tem muita coisa, cara. Saudoso Pico, meu grande amigo. Aí, vambora, vambora. Ele não quis assistir, sai, não quis assistir, sei nada. Ele foi na estreia. Quando ele viu na estreia, o público batendo palma pra eu... Deixa eu ver aqui, gente, no... O que vem? Pica da negrina. O que eu faço pra poder... Não, pica da negrina. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, paga junto. Deixa eu ver, vambora. Foi, Magrinha, quer fazer um personagem contigo. Pega o nome lá. Tamo junto. Você também espalha em São Paulo, que eu tô louca, foi embora pra ir trabalhar. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. A língua, mandando bem pra caramba. Eles que me espalham pra minha cabeça e me acham que é nóis. É nóis. É nóis. É, gente, não dá... É a terceira vez que eu vou fazer teatro lá, dois anos. Bom, tá aqui, gente, eles falam muita coisa... Deixa eu tirar aqui. Eles falam muita coisa. O vídeo é muito longo, eu não vou passar pra vocês, mas eu acho que vale a pena você assinar. Eu peguei aqui, gente, dando essas picotadinhas assim, porque não tem como, né? Se fosse no notebook aqui, eu tinha ido direto no ponto que eu queria, que eu assisti o vídeo, mas deixei marcado no notebook os pontos que eu queria. Mas, enfim, tá aí, gente. É a Globo sendo a Globo, né? Você vê ali o negócio lá do tal do PC, né? Você vê... Enfim. Eles tratam também ali, é porque não peguei essa parte, né? Da forma que a Globo tratou ele. É um monte de coisa, gente. Eles tratam da dificuldade que não escrevem mais papéis pra eles, né? Que a Globo literalmente tá encostando eles assim pro canto. Falam do teste do sofá. Eu peguei um trechinho ali, mas como eu não... É complicado, gente. Mas assistam que eu acho que vale a pena. Canal Brasil Notícias, fui, gente.